Tu vai pra, como aí? É, é pra não bater, se eu vou, que tá segurando a Celeste, é pra não bater, se chegar uma pessoa que quer pra bater, né, eu vou deixar, ou mesmo tá te batendo, não deu, pronto. Mas foi, ó, hein, porque tu foi o segurança mais temido dentro da cidade de Itapoca, o mais temido, porque tu gostava de bater demais, tu e o Ari não dispensava ninguém não, mas dava até pena, cês judiavam com o povo demais, mano, tu era batedor demais, mano, tu e o Ari batia demais. Eu vi, eu vi, foi, viu, com o teu, com o teu, com o teu, com o teu na, na internet aí, é o que eu tava dizendo, rapaz, eu sou, eu sou ótima pessoa, aqui dentro, eu tenho cinco aulas aqui que eu não me deixo de conta, aqui de dentro da, que são os caminhos, eu tenho dez pessoas, dez setores, dez setores que é pra, mas eu sou o cara que é meu, agora, chega num setor que é pra me entrar no outro, eu não conheço ninguém. É, tá certo, trabalho no hospital, tá aqui na serviço no hospital agora. A gente está acessizando. É, eu sei, tá aí, né, né? É, eu sei, tô além da minhaändbluez, eu sei, tô FYS, cara, né. É pra segunda, eu sei, tá aoom comparar que eu olhar pra pra Copper O reverbs wilt sobrar, tá?